O idoso Júlio Marques Pinto, de 83 anos, foi encontrado nu, em uma cama, em condições insalubres, ou seja, sem higiene, no local que, segundo os policiais, mais parecia um depósito do que um cômodo de uma casa no bairro Parque Piauí. O idoso faz tratamento de câncer e morava com a esposa no local, Maria de Moura Silva, de 91 anos. O ambiente que ele estava mais parecia um depósito, que você não coloca nenhum animal de estimação ali dentro, avalia um ser humano, naquelas condições degradantes, desumanas, insalubres, algo chocante. Tinha fezes pelo local, restos de construção, um ambiente realmente inapropriado, uma coisa que chocou a nossa equipe. E a esposa dele? Ela também é vítima, porque ela estava inserida dentro do mesmo contexto que ele se encontrava, na mesma situação de insalubridade, embora ela se acomodasse num cômodo vizinho, mas também não tinha condições. A geladeira estava totalmente vazia, os alimentos nós verificamos que não eram adequados, estavam lá jogados como um resto de lixo. Quer dizer, uma coisa chocante, do ponto de vista humano, foi algo chocante. Os idosos foram imediatamente encaminhados ao lado de Santana. O filho do casal, Francisco das Chagas Marques de Pinho, de 53 anos, foi preso em flagrante e está sendo investigado por maus tratos e confinamento e pode pegar de um a três anos de cadeia. A pena, nesses casos, ainda é branda, pela gravidade da situação que nós constatamos, dentro do seio da própria família, você tem as duas penas acumuladas, não dão mais de três anos. Quer dizer, ainda esse tipo de delito é tratado com uma pena muito branda.